Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili, eu vim ensinar pra vocês um frango empanado diferente que fica sensacional, tá? Esse frango aqui eu fiz de duas maneiras e trouxe as duas dicas pra vocês Eu empanei esse aqui com... só com queijo ralado, tá? Esse primeiro aqui só com queijo ralado E esse aqui eu misturei o queijo ralado com a farinha de rosca E, gente, fica sensacional! Eu fiz essa semana, mas eu não gravei, porque eu queria testar a receita e eu amei E eu fiz uma parmegiana desse jeito aqui com molho branco, tá? Se vocês quiserem a receita, deixa aqui nos comentários que aí eu vou trazer pra vocês essa parmegiana que eu fiz Com molho branco que ficou sensacional! Então, sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer este franguinho aqui Empanado, diferente aí, tá? Com queijo ralado e fica simplesmente sensacional! Olha isso! Olha! Olha este frango! Gente, tá uma delícia! Então, sem mais delongas, vem comigo, meninas! Bom, meus amores, e pra começar o nosso frango empanado diferente Eu já tenho dois ovos aqui dentro, tá? E eu vou temperar esses dois ovos, tá bom? Então, eu vou colocar Meia colher do meu tempero pronto É aquele tempero que tem cebola, alho, coentro, salsinha, pimentão Pimentão o quê? É hortelã, orégano, sal Tudo batido no liquidificador e vira essa pastinha Então, eu vou colocar um pouquinho aqui Vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo pra vocês, do jeito que eu faço este tempero Coloquei um pouquinho E eu vou colocar aqui Eita! Uma colher De molho e barbecue, tá? É opcional, mas eu gosto muito de fazer frango com molho e barbecue Porque fica uma delícia Vou colocar aqui também Vou mexer aqui pra poder tirar da colher Eu vou colocar aqui também Cadê minha pimenta comigo? Pimenta comigo A gosto Tá bom? E a gosto Vou colocar um pouquinho só De corante Pra dar uma cor de coral Tá? Pra o nosso fogo não ficar muito branco Só um pouquinho Sal Uma pitadinha De sal O molho e barbecue já tem sal, tá? Sal aí E eu vou colocar também Orégano A gosto Vamos temperar esse ovo Eu falei É um frango Empanado diferente E agora eu vou bater Até que todos os ingredientes aí se misturem Feito isso O meu filé já tá aqui Eu tô fazendo Um almoço pra duas pessoas Então meus filézinhos já estão aqui Certo? Então vamos agora temperar esses filés Eu já lavei o meu filé Com água com vinagre Vocês podem lavar também com limão Vocês fazerem o que vocês lavam aí O seu frango, tá? E agora eu vou despejar Toda essa nossa mistura de ovo Que a gente fez aqui Para temperar aí Os nossos filés, tá? Eu falei que é diferente Então eu vou Fazer assim Pra que o tolo se una Tá? E eu vou deixar Esse filé aqui Por exatamente Uns 20 minutos Pra que ele pegue o gosto Desse nosso tempero aqui, tá? E aí pra gente começar A empanar E a fritar O que é que eu vou usar Pra empanar esses filés Queijo ralado Aqui tem um pacotinho De 50 gramas De queijo parmesão ralado É que a gente vai empanar Esses filés Então eu vou deixar Aqui 20 minutinhos E daqui a pouco aí A gente volta De 20 minutos O meu queijo ralado Tá aqui Eu coloquei meio pacote Se precisar eu coloco mais Tá? Pacotinho de De queijo Queijo ralado Parmesão ralado De 500 gramas E eu vou pegar o meu frango Deixa eu pegar um melhãozinho aqui Pra tentar empanar Tá? E eu vou Empanar esse frango E é só isso mesmo Eu só vou pegar o frango E passar No queijo ralado Né? Vou empanar bem Até cobrir todo o frango Pra vocês verem aí Vou colocar Aqui Né? Vou pegar mais um E Empanar também Mais ou menos Pra essa quantidade De filé Que eu fiz Eu vou gastar Dois pacotinhos Tá? É mais ou menos isso É por isso que eu coloco Sempre Aos pouco A gente vai fazendo assim Tá? Aqui Vamos Aí Agora Fritar Esse frango Aí agora O óleo já tá bem quente Eu vou Fritar Aí O nosso Frango Ah Esse frango aqui Empanado desse jeito Com o queijo em cima E o molho branco Fica uma delícia Prometo Que da próxima vez Eu trago pra vocês Tá? Então Agora eu vou deixar aí Ele fritar Quando ele dourar De um lado Eu vou Mudo E frito O outro lado Outra dica Quando vocês É misturar o queijo ralado Com o A farinha de rosca Se vocês preferirem Tá? E Empanar Eu faço Dos dois jeitinhos Dá super certo Tá? Então eu trouxe os dois jeitinhos Que eu faço pra vocês Aí E dá super certo Se você tiver aquele Queijo parmesão ralado É Bem mais grosseiro Ele fica Bastante Crocante Delicioso Tá? Então dá aqui Viquinha pra vocês E eu vou continuar aí A fritar Os meus franguinhos Bom meus amores Tá aqui o nosso franguinho Tá? Empanadinho pra vocês E Eu fiz de duas maneiras Como vocês viram Esse aqui Eu empanei ele Com farinha de rosca Misturada Com queijo ralado E esses daqui Esses três Eu empanei Só com queijo ralado Fica Divino Tá? O frango fica bem macio Eu vou cortar aqui pra vocês O frango fica bem macio E bem temperadinho Olha isso Olha esse frango Eu tô cortando de um lado errado Do jeito errado Fica bem macio Bem empanado Olha E bem cozido Tá? É sensacional Este franguinho Olha isso Empanado aí de frente pra vocês Então tá aqui a receita Pra vocês Certo? Se vocês gostaram Dá like aí no vídeo Compartilha o vídeo Certo? Se inscreve no canal Se você não for inscrita Né? E deixa aqui o seu comentário Que eu vou amar Responder a vocês Esse foi mais um Cozinhando aí com a Lili E até o próximo vídeo De culinária Tá? Deixa aqui sugestões De vídeo de culinária Que vocês querem Aqui no canal Que eu vou trazer pra vocês Então é isso aí Um beijo Um cheiro E até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto